Uma hora de Serjão dos foguetes para dormir. Fique mais inteligente enquanto dorme, ouvindo histórias incríveis do nosso querido Sérgio Sacani. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um pix para essa chave. Então é isso, boa noite pessoal. Vamos mostrar o sistema de naves para o Serjão? Ah, tem reator também. É, o reator também é nuclear, cara. Para ter esse nome. Vamos ver, ó, é o seguinte. Eu tenho aqui a possibilidade de clicar o X e entrar na construção de naves. E eu acho que eles fazem um negócio bem legal na construção de naves, que tem várias marcas dos itens, sabe? Então, ó, aqui, ó, tanque de HE3. Ah lá, Helio 3. Helio 3, achamos. É o tanque, ó, que eles usam, ó, tanque de combustível da nave e armazenam ela, Helio 3. Helio 3. Para realizar as dobras. Ah, então é isso. Tanques que recebem melhorias. Sabe o que eles fazem? Eles usam o Helio 3 para abastecer o reator de fusão nuclear e ele, pela fusão, ele gera a dobra. Isso é uma teoria? Não, é. Isso aí está baseado no... Seria uma coisa factível, né? Tá, mas... Viável não tanto, mas... Mas não é uma teoria que os cientistas criaram? Ou é? Não, não é a teoria, mas é uma maneira de você gerar propulsão, né? Entendi, entendi. Aí, ó, tem o reator, ó. Os reatores energizam todos os sistemas da nave, ele não especifica se é de energia nuclear, né? É. Ele fala... Não, ele é sim. Por quê? Olha lá, ó, reator stelerator. Hã? Cara, coloca aí no Google, stelerator. Ah, lá vem. Olha o cara. Esse reator de fusão, ele existe, fica na Alemanha. É? É. O que é isso, Sergião? Stelerator Fusion Reactor. Coloca aí. Calma aí. O David não viu isso. Ele viu o reator aqui da nave e ele falou que o reator stelerator existe. Ele existe na verdade. Lá na Alemanha... Aquele reator stelerator. O stelerator é um daqueles projetos de fusão nuclear que eu falei, só que o nome mais legal pra mim é esse. É o stelerator. Stelerator. É essa foto aí mesmo. Mostra aí. Ele fica na Alemanha. Vamos ver se é igual. Esse aqui, ó. Lembrando que esse aqui... Exatamente igual. Pode... Marca ele aí. Caraca, que pode, hein? É exatamente igual. Exatamente igual. Ele vai colocar a foto do stelerator aí pra gente? Vamos ver. Porque aqui, ó... Aí. Exatamente igual. Caraca, que irado, hein? O que acontece aqui, ó... Isso aqui é um imã gigante. Uhum. E aqui dentro você gera o plasma, né? Que é o plasma, é uma... É o gás superaquecido, vira plasma. E aqui o plasma é onde você consegue fazer a fusão nuclear. Bater um átomo no outro. Agora vai lá no joguinho. Então vira o stelerator, né? É esse cara aqui. Agora vai lá no joguinho e mostra o stelerator. Joguinho não, Sergião. Joguinho não. É. Olha lá, igualzinho, ó. Caraca, que foda. Dá pra dar uma tombada aqui? Ó, numa tombada pra baixo. Igualzinho não. Tá certo, não. Assim, só dá uma viradinha pra cima. Ó, pra cima. Aí, ó. Aqui, tá vendo? Aqui, ó. É redondinho, igualzinho. Eles fizeram uma estrutura em volta dele só. É, só que aí fizeram um negocinho, ficaram mais bonitinho. Aí, ó, stelerator. Então é o reator de fusão nuclear mesmo. Olha quem de muito. Por isso que usa o L3, cara. Tá certo. É por isso que usa o L3. É daí que a dobra ganha... Nossa, Sergião, eu quero muito te contar uma parada, mas é spoiler. Então, vamos abrir aqui. Vocês vão contar nenhum spoiler pra galera? Não. Não pode? É que assim, o jogo lançou agora, né? Lançou pra todo mundo, né? É, tem muita gente aqui no chat que falou que tô baixando agora, então não jogaram ainda, não sabem, né? É melhor não contar os spoilers. É melhor não contar os spoilers, realmente. Depois a gente vai ter um vídeo que a gente conta dos spoilers, tá bom? Ah, vocês vão fazer uma análise com spoilers depois? Pra eu ver os botões. Legal. É, a gente vai fazer uma análise com spoilers em um vídeo, pra gente conseguir falar tudo o que aconteceu, né? Aí, ó. É... O que acontece? Eu posso apertar A pra adicionar alguns recursos na minha nave. Então, eu tenho escudos, que são, assim, isso aqui, Sérgio, não existe na vida real, né? É um escudo... Escudo Marduk. É um escudo que protege das valas antes de a fuselagem da nave ser danificada, né? É um escudo, assim, de energia. Não existe isso na vida real, mas toda obra de ficção tem os escudos, né? Star Trek, Star Wars, eles têm os escudos na nave. Aí, a gente tem aqui a parte estrutural, que a gente pode comprar... Legal, o nome das empresas ali, né? Nova Galáctica, o horário. Ah, isso aí, exatamente, ó. E são as empresas, tipo, de carro, né? Que tem hoje, só que de peças. É, só que tem duas grandes empresas que fazem nave. Ah, tá. A Deimos. Duas indústrias que tem, que é a... A Deimos e a Stroud... Stroud e Clonquistia do Walter, né? São as duas grandes que fazem nave, mas as peças vêm de vários outros lugares. A gente visita nas indústrias e tal, tem umas coisas aí. A Deimos é essa aqui, inclusive, aquela colônia em Marte, Cidônia, é muito utilizada pela Deimos, a empresa pra... Deimos é o nome de umas duas de Marte. Ah, é? Faz sentido, então. Faz sentido. Vai ver que os caras, será que eles não exploram Deimos e encontraram algum material lá pra... Pode ser, pode ser. Eles começaram a... Pode ser, pode ser. Será que tem Deimos no jogo? Deve ter. Tem, né? Deimos ali, ó. Ah, a gente vê o Deimos, tá. Aí, ó, tem essas partes estruturais. A gente tem armas. Você monta do jeito que você quiser, cara. Que legal. A gente monta peça por peça, cara. E a gente tem que ter armas, né, Serjão? Porque a gente tá no espaço perigoso. Tem a espirada espacial. Isso aqui é o dinheiro, né? É o preço. É os créditos. É aquele negocinho que você viu aqui. Esse negocinho verde aqui. É... A gente tem canhão. A gente tem arma... Laser, né? Porque a gente tá no futuro. Se não tiver laser, não é o futuro. Lança-mísseis. Feixe de nêutrons. Olha isso que legal. E tem feixe de elétrons também, eu acho. Aqui, ó. Pulso laser. Ah, mas aí, então, isso aí é um jogo à parte, né? Só montar a nave é um jogo à parte, cara. É um jogo à parte. É um jogo à parte. É muita, muita nave. E tá vendo esses que estão cinzas? O David não liberou porque ele tem que pegar uma skill específica que libera peças mais robustas de nave, sabe? Que são todas essas aqui, ó. Que ele não pode botar na nave dele. Mas quando você começa o jogo, você começa com uma navezinha padrão? Não, essa é a nave aqui. Eu troquei pra essa porque a outra que eu tenho, ela é meio especial, assim. Aí ela não dá pra fazer isso que ele tá fazendo. Não dá pra montar ela. É, não dá pra montar. Não dá pra mexer. Mas essa do início é uma porcaria. Uma porcaria, horrível. Mas mostra aí. Mostra comprar nave. Mostra as naves diferentes que tem. Mostra, mostra. E tem mais outras naves já. Mostra aqui. A gente tem carga. Você vai roubar a nave de pirata também. Cabine, acoplador. Pra acoplar. E isso tem no jogo também. Ou seja, a gente acopla nas estações espaciais, nas outras naves, pra roubar. Então aí você tem que comprar o acoplador. Pra ter na sua nave. Certo, porque aí tá beleza. Isso aí é real. Porque, por exemplo, a ISS, o acoplador dela é um. E na estação chinesa é outro. Tanto que se o cara chegar com a nave chinesa na ISS, ele não acopla. Não encaixa. Que vacilo. Caraca. Isso aí é um vacilo. Você tá no espaço, você podia ter a liberdade de parar na sala. Claro que sim. Os motores, ó, Sérgio, esses são motores normais. Seria assim uma nave no espaço? Ela teria motores assim? Que parecem os motores das nossas foguetes, né? Não, tem que ter um motor, tem que ter, né? Tem que ter, não tem como. E aí, os tanques que a gente falou, ó, de Hélio 3, tem vários tanques. De Hélio 3, ó. É tudo Hélio 3, cara. Então a Lua é importante. 400 gramas. Ó. Onde mais tem Hélio 3, quem sabe? Na Lua só. Só na Lua, por enquanto. Eita. Sério? Por que que tem na Lua, então? O Hélio 3, ele surge, cara, da interação da radiação ultravioleta do Sol com o material que tá na superfície da Lua. Nossa. Na Terra não tem Hélio 3, porque, ainda bem, nós temos a atmosfera que filtra a radiação ultravioleta. Aham. Na Lua não tem atmosfera. Então a radiação ultravioleta bate direto e vira, transforma o Hélio 3. O Hélio 3, ele é um exótopo do Hélio, né? Que a gente chama. Tem o Hélio e tem o Hélio 3. E esse material na Lua não tem? Então só lá que tem. Então, esse material da Lua não tem em outros lugares. Legal. Então é só na Lua. Por isso que a gente quer explorar a Lua. Para pegar o Hélio 3. Por isso que a gente falou de uma possível batalha por causa do Hélio. Exatamente. Ó, Sérgio, o trem de pouso, ele lembra um pouco a nave da SpaceX, né? Porque é um foguete para pousar. Ah, sim. Um foguete que usa, desacelera. Ele liga, né? Ele liga para... Ele faz um entry burn. Isso. Galera, agradecer muito aí que nós já estamos com 20 mil likes, hein? Nossa Senhora. Boa, galera. Muito obrigado, galera. Deixa o seu like, não esquece. E ó, quem já votou no Sérgio aí? O site já vai ter votado. Tem que votar no Sérgio. Vai lá, hein? Dá o comentário fixado aí. Votem lá. Vão lá no Ibeste. Votem no Sérgio. Boa. Ó, que legal, Sérgio. Tem os motores graves. Esses são de viagem de dobra. E cada um deles tem uma potência dele que significa o quão longe você consegue ir numa viagem só. Quanto são os luzes você consegue ir. Isso. Porque às vezes é tão longe o sistema que você quer ir que você tem que fazer uns pulos, sabe? Tem que parar num sistema para ir no outro. Legal isso. Beleza. Vamos lá mostrar as naves que dá para comprar para o Sérgio. Caramba, só esse negócio de ficar montando nave aí, cara. Tem gente para ficar aí. A vida toda. É. A gente fala com esse mano aqui, ó. Ele vende naves. Cada planeta, quase... Vários planetas tem um maninho vendendo. Ele vende algumas naves que a gente pode comprar aqui, ó, Sérgio. Essa é a Rambler 2. Galileu 2. Tem uma gigantesca. Vai ter umas naves muito grandes. Muito legal. Ó o Falcon. Ó o Falcon 2 aí. Falcon 2. Podia ser Falcon Red. Galileu é o nome de uma missão. Eu que estudo Júpiter. Falcon é o nome da Falcon aí, ó. É a Falcon. Que é a espirada da Galileu Galilei, né? É o Galileu. É o Galileu Galilei aí. E a Falcon é da SpaceX, né? É. Shield Breaker. Shield Breaker. Essa aqui é uma navesona, cara. É o problema, Sérgio, que tem umas naves aí que você tem que ir lá pegar o hélio da lua para pagar. Aí, aí, aí. É isso, né? Olha aqui o preço dela. R$ 251 mil. É muito caro, né? O Dave ralou a vida dele inteira para pegar R$ 500 mil. É a metade da grana dele. E você gastou agora tudo, inclusive. Com um livro. Pô, galera, mas eu dou a dica aí. Galera que quer dinheiro para fazer qualquer coisa, vai fazer a missão de pirata, que é essa da grana, hein? É. Essa da grana. Essa da grana é a missão de pirata. Eu me enchi tanto nesse negócio de nave, que eu sei cada peça o que elas são. Eu juro que eu... Tá pronto para ir para o espaço? Não. Pilotar a tua própria nave? Não. Ah, deve estar. Eu também sou que nem o Sérgio. 150. 150. 150. E você? 60 e pouco. E você? Agora deve estar por aí. Quase uma seteira. Eu sou que nem o Sérgio, cara. Eu não quero ir para o espaço, não. Assim, dá para você... Se você quer ver a história, tipo, a história essa dos artefatos, sei o que, dá para fazer bem mais rápido. Muito mais rápido. Mas, assim, eu particularmente achei muito mais legal as histórias dos humanos do mundo. Tipo, essa UC aí, você vai, descobre, tem as conspirações, você conta. Eu achei mais legal do que a história principal. A história principal, a conclusão é foda. Sabe qual é? O final, quando você descobre, é lá. Mas a história mesmo, você ir lá buscar, não tem nada demais. É muito mais legal ver o desenvolvimento da raça humana pelos sistemas. É bem mais legal. Você pode avançar a main quest, que é a linha principal de missões. Chegar na última, deixá-la bonitimar e fazer todo o resto. Entendi. Também é legal. Aí eu dei ver essa nave que você tem aqui. Irada. Como que você pegou ela? Isso é minha? Muito foda. É sua? Eu... Deve ser de alguma missão. Deve ser de alguma missão que eu completei. Não sei da cor, não. Coisinha de pouco. É, não. Tem que mudar a cor, mas ela é bonita, né? Eu roubei uma nave também dos piratas. Pode ser essa. E eu não cheguei a vender. Ah, não. Tem aqui, ó. Essa aqui que você roubeu. Essa eu roubei. Que é a Phantom. Phantom 2. O que é que vale isso pra vender? 12 mil só, merda. Não, não, não. 12 mil... É 12 mil mesmo? É, você vende... Porque teus preços você vai vender... Tá 12 mil e 18 reais, né? 18. Mas o Sergião, olha ali no canto esquerdo. Ele tem um medidor de combustível, que significa quão longe você chega, né? Um motor grave. Além da potência do motor, tem o combustível. Fuzelagem, que é o rio da nave, a vida da nave. Capacidade de carga, que é quanto você bota de coisas lá. E aí ele tem, né? A nave é tipo A, classe A, porque tem classe A, B e C. As naves B e C são maiores. É tipo carro, né? Pra você pilotar, dirigir um caminhão, você tem que ter a habilidade. Você tem que ter a licença específica. Isso, nesse jogo você tem que fazer o upgrade na skill pra conseguir. E essas skills você vai fazendo como? Cumprindo missões? É, você vai jogando o jogo, evoluindo o seu nível e você libera pontos de habilidade pra gastar nesses skills, né? Legal. Tem tripulação que é muito legal. Você pode ter até oito membros na sua nave, se você fizer os upgrades e tudo. E aí você vira tipo um Star Trek, né? Oito pessoas na sua nave, além de você. É muito legal. Claro que a Star Eagle é a nave que ganha conta completa do... Então você deve ter também. O quê? Dos piratas. Ah, eu devo ter. Eu devo ter. Ô, Sérgioão. É porque eu sou... Bota na minha... Como é o nome dela? Tá. Esse aí é o ônibus... Cara, o ônibus prisional também é dos piratas. É, é, é. Essa é uma merda, essa aí, né? Muito, né? Essa aí é que é... Essa aqui é que eu gosto. Não, essa aí... Esse do busão, você tem que subir a escada pra chegar na cabine. É, é uma merda. Eu uso a outra, né? Mas ela é boa porque tem muita carga, ó. 1.090. Pra gente que tem a navezinha aqui, ó. Que tem 300. Não, pô, mas a Guardian, né? Essa aqui, ela tem 950, eu acho. É, tem 950. E ela vem com carga oculta, cara. E o interior dessa nave é absurdo de linda. É, é lindo. Não, depois que eu peguei a Guardian, caguei pras outras naves, foda-se. E ela anda 30 anos luz, ó. A Guardian. Não, ela é muito burlada, essa nave, pô. Pra que que você vai... É fantástico ver você investindo o seu tempo em conhecimento. Você está demonstrando dedicação ao aprender algo novo. E essa dedicação é a chave para o crescimento pessoal e profissional. Continue assim e você irá colher os frutos do seu esforço no futuro. Vou jogar com outra coisa. Quando você vai jogar um game, assim, você pode jogar jogos mais espaciais ou você fala tanto disso, você vai jogar outras coisas? Cara, então, como eu falei pra você, assim, o jogo, acho que o que eu mais joguei mesmo foi Astronir. Astronir, nossa. Astronir, eu lembro de jogar já. Muito bom, muito bom. Você vai baixando o material do planeta e tal. Você vai explorando o planeta, você vai estudando. Eu adoro esse jogo. Você vai tirando os recursos do planeta. E ele tem a Lua, que você pode ir, tem easter eggs da NASA lá também. Tem. Eu tinha esquecido desse jogo. Astronir tem. Astronir é legal pra cá. Eu amo esse jogo. É o jogo que eu mais gostei de todos esses. Ele é muito bom. O Kerbal, cara, eu cheguei a jogar Kerbal. Já jogaram Kerbal. Mas é complicado, não. Mas o Sérgio consegue, né? É, o Sérgio consegue, né? O Kerbal é muito complicado. Agora saiu o 2, o 2.0. É. Eu até dei a dica pro Mikael de trazerem o Peste Renan aqui, que ele é um brasileiro. Peste Renan. Ele é um dos maiores jogadores de Kerbal e ele participou do jogo. Ele traduziu o jogo em português e tudo. É o cara muito legal. Tá convidado aqui, o Peste Renan. Eu levei lá no Sensei Sem Fim, nós jogamos Kerbal um pouco, entendeu? Que legal. Kerbal eu joguei um tanto também. Deve ter dado aqui umas 50 horas de Kerbal, assim. Aham. E... Só que tem isso. Ele é muito complicado porque ele tem que ter toda a física. Então, você constrói uma nave, aí você lança ela e não funciona. Aham. Então, é. E aí tem gente que... Ah, cara. Esse jogo é bem complexo. Ele é bem complexo. Ele é bem complexo. Então, Astronir e Kerbal. E aí tem dois, cara, que eu até tava falando com o Mikali aqui, que a gente... Não sei se é esse clássico como jogo ou não. Que são simuladores do espaço. Um chama Space Engine. Já viram? Eu tô ligado com a arma, nunca... E o outro chama Universe Sandbox. Esse eu já vi. Esse eu já vi. Vocês consideram isso jogo ou não? É jogo. Ah, é jogo, pô. É jogo? Porque o Flight Simulator é... É jogo? É jogo. Então, é jogo. É jogo, é jogo. Porque eles são mais simuladores. Então, você pode colocar, trocar o sol por uma estrela diferente. Aham. E ver como que os planetas vão se comportar e tudo. Então, eu brinco mais com essas coisas. Ele é realista. Ele é... Toda a física tá ali. Programada nele. Aplicada. Legal demais. Tem um... Não sei se você já jogou. Chama-se Planet Base. Aí é mais gestão. Planet Base, não. É, você escolhe um planeta que você quer colonizar. A sua nave pousa. E aí você tem uma quantidade pequena de recursos. E você tem que ir construindo. Primeiro uma estação que vai puxar oxigênio. Depois você constrói uma estufa. E por aí vai indo. E fica muito parecido com aquela imagem do Elon Musk. Que é a primeira que a gente viu. Ah, sim. Porque essa vai crescendo, né? E vai crescendo, vai expandindo. Esse jogo é bem legal. Eu joguei aquele... Como que é? Oxigênio. Mars. Mars eu joguei muito. Mars é um jogo bom. Porque Mars é o do rover. Você sabe a história dele? Não. A Rússia mandou uma missão pra... A Rússia nunca deu sorte com o Marte, cara. Nunca. Tá. Só que um rover russo, dizem que ele funcionou por alguns segundos no solo marciano. E aí fizeram esse jogo Mars. Que você pilota esse rover. Só que o rover russo, ele não anda com rodinha. Ele anda tipo um trator, assim. Ele vem matar, aí anda o meio. Aí é outra. Depois aí é outra. E aí você sai andando com esse negócio pra Marte, explorando. Eu joguei esse Mars bastante também. Só que ele é meio feião, né, cara? Ele é feio. Ele é tosqueira pra caralho. Assim, nem se compara com o visual. O visual dele meio te irrita, entendeu? Aham. Mas ele é legal porque tem essa parte histórica. Aham. Entendeu? Mas ele é construído assim por causa do terreno? Ele foi construído assim por causa do terreno. Os russos pensaram, cara, não vamos pôr roda, não. Vamos pôr essa pá andando lá. Então o que eu jogo é mais esse. E um que eu joguei que não era de espaço é aquele Oxygen... Not Included. Not Included. Isso aí. Pô, tem o que você fala que você gosta? Alter, alter. Alter Wilds, Sérgio. Isso eu não... Você ia adorar, sabe por quê? A pegada dele é... Você é uma civilização alienígena mesmo. Não é humano nem nada assim. Que tá num sistema que tem vários planetas, cada um muito peculiar. E você saiu do seu planeta e começa a explorar o espaço. Só que você é o primeiro da sua raça que tem uma ferramenta que decifra textos de uma civilização que viveu naquele sistema muito antes da sua surgir. E aí você vai lendo esses textos e aprendendo o que aconteceu com eles. Porque é tudo destruído, eles não estão mais lá. E depois de uns 20 minutos de jogo, o sol vira uma supernova e você morre. Caramba! Só que você reacorda no começo da sua aventura. Então você tá preso num loop temporal que a cada 20 minutos explode o sol e você morre. Só que cada vez você aprende alguma coisa diferente. Então, por exemplo, eu vou na minha primeira vez, eu vou no planeta que... Ah, é tipo aquele filme lá. Oblivion. Oblivion. Oblivion, né? Do Tom Cruise. Isso. Que o cara morre quando ele volta. Ah, é. Ele guardou aquele conhecimento, aprende mais um pouquinho e morre. É. É exatamente isso. Só que numa exploração espacial. Então tem um planeta muito legal, Sérgio, que tem um buraco negro no centro dele. E aí, nesses 20 minutos, ele começa a sugar partes do planeta até sobrar nada. E tem um momento que você começa o jogo e você fala, pô, esse planeta aqui, eu não vou cair num buraco negro, né? Eu não sou louco, eu vou morrer. Só que se você vai, você sai em outro lugar, num buraco branco. Sim. Aí a viagem adobra. Exatamente. E aí você começa a aprender conceitos com essas coisas, lendo. Você vê que essa civilização aprendeu isso do buraco negro e eles usam isso e tal. Você vai aprendendo tudo e você desvenda o mistério daquele mundo e resolve o que que tá acontecendo nesse loop temporal. Mas é muito legal. Mas a cada X minuto você vai morrer, é isso? Vai morrer. Mas você guarda o seu conhecimento. Então naquele tempo você tem que aprender o máximo possível. Isso. E o que eu gosto daquele jogo é que ele não libera mecânicas. É, o seu carinho é ficar mais forte. Nada disso. A única coisa que muda é na sua cabeça, na vida real. Conhecimento. Conhecimento. Legal. O seu personagem não muda nada. Cada vez é igual. Legal demais. Aí no final você sabe o que fazer e você só vai lá e 20 minutos é o suficiente pra acabar o jogo. Tanto que se você souber o que fazer, a primeira vez que você nasce lá você pode fazer. Muito legal. Sérgio, você já jogou um jogo, esse é muito velho, mas é um dos, sei lá, talvez seja o primeiro jogo espacial que se chamava The Dig. O Dave adora esse jogo. É da LucasArts, é um point and click, que é assim, uma, eu acho que é um asteroide, eu não lembro exatamente, tá sobrevoando ali até e tá suspeito. Os caras vão lá investigar. Quando eles vão lá investigar, eles descobrem que aquilo era uma nave, eu acho que é uma coisa dessa. E eles são levados para outro planeta. E aí lá acontecem uns negócios, é anti, é um bagulho de, é pixel, procura aí o The Dig pra mostrar a imagem disso. Ele é point and click? Muito, é um point and click, da LucasArts, sabe qual é? Muito antigo, foi tipo, tem um jogo que eu joguei de PC assim, sabe qual é? E era muito legal, mano. Era, e ele é mais filosófico do que espacial, na verdade. Porque acontecem as coisas lá, que você tem umas decisões, né, digamos assim. Mas é, The Dig é o, Dig é de escavação, né? Escavação, aham. A escavação, mas é, mas é espacial, na verdade. E essa cidade aqui, Serjão, é realista? Porra. É uma cidade utópica, né, essa... Não, tem vegetação e tal. É muito verde, né? Ah, o Wizard mais falou que é um asteroide sim, eles vão no asteroide e tal. Aí tá vendo o que o cara tá falando da, da, da gravidade, aquela onda ali? Vamos voltar pra você mostrar. O que que é isso? Eu falo, eu falo pra vocês. Ele, o que é o seguinte, né? É... Ó, aqui ó. O Isaac Newton, ele, quando ele propôs a gravidade, ele propôs a gravidade como sendo uma força, né? Que é a famosa história da maçã, né? Então tem alguma coisa que puxou a maçã e a maçã caiu. O... Quando veio o Einstein, cara, o Einstein, ele não gostou muito desse negócio. Pô, esse negócio de força, cara, pra um negócio meio mágico e tal, cara, eu não curti isso aí não. E aí o Einstein, ele fez uma, uma releitura da gravidade. E na gravidade que a gente, a gravidade do Einstein, né? A, 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 o que que é a gravidade? Ela é exatamente isso aqui que a gente tá vendo. Ela é a distorção desse tecido, que a gente chama, do espaço-tempo. Então quanto mais massa tem um objeto, mais ele distorce aquele tecido. Quanto menos massa, menos distorce. Até chegar no extremo, que é o buraco negro, que ele cria um, como se fosse um buraco nesse tecido do espaço-tempo. O legal é o seguinte. Uma curiosidade muito interessante. Mercúrio. Mercúrio. Ele tá muito... A gente aqui, a gente vive no mundo newtoniano, que a gente chama. Nós não estamos perto da velocidade da luz, nem nada. Tá. Mas Mercúrio tá muito perto do Sol. Então Mercúrio tem efeitos relativísticos. Então o que que acontecia? Quando o pessoal tentava prever onde tava Mercúrio no céu, eles não achavam. Porque tinha um desvio ali. Olha, dá pra ver o desvio? Mas por que que então? Tá vendo ali, ó? Tá vendo que Mercúrio... Coloca em Mercúrio, você vai ver que Mercúrio vai tá nesse poço gravitacional do Sol. É, ele tá caindo no Sol. Ah, coisa louca. A gente jogou... Eu não reparei esse momento nenhum. Também. Né? É, doideira. Quer dizer, ele sofre efeitos relativísticos do Sol. Do Sol. Que doideira. Durante muitos e muitos anos, se pensou que existia um planeta entre o Sol e Mercúrio que se chamava Vulcano. Ah, eu soube dessa história. Foi existir. Esse planeta existiu. Ninguém nunca tinha visto. Por quê? Porque não existe planeta. Quando o Einstein veio com a relatividade e o pessoal aplicou a relatividade na órbita de Mercúrio, aí casou. Você achava Mercúrio. Caralho, que foda. Porque Mercúrio sofre o efeito relativístico. Que loucura. Muito foda, cara. Que legal. Você vê que ele tá no poço, tá vendo? No poção que eu tava caindo, né? E esse planeta tava entre Mercúrio e o Sol. Ficava aqui no meio, nesse meio. É. Que doideira. Suporam, né? Mas o Einstein é foda, né? Porra, foda ele. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, mas ele inventou uma lei que quando os caras aplicaram, casou perfeitamente. Casou perfeitamente. Isso é loucura. Loucura. Você usava a equação do Einstein e falava Mercúrio vai estar ali. O cara punha o telescópio e Mercúrio tava onde ele falava. Caralho, cara. Isso é assustador. Não é ser humano, né? Não é um ser humano. É um alien. É um alien, né, ô Sergião? Hã? É um alien. Não dá. Não tem como. Não tem como. Voa pra terra e aí, é o que acontece? A gente tem um motor de dobra. Aí faz aí a dobra pra motor. Mas aí a terra, ela tá no futuro, então quer dizer, a terra foi meio que tá meio detonada, né? Não, é. Você tá vendo isso aqui, era pra ser água, né? Faz a dobra pra mostrar e aí o Sergião fala um pouco pra gente sobre a questão do motor de dobra aí. Ele bota aqui, né, que a gente vai sair do nosso sistema que a gente tá. Puxa de onde a gente tá. É isso aí pro lado. Essa é a dobra que a gente vai fazer. A gente vai fazer a dobra de vole pro sistema solar, né? Direto pra terra. Sua disposição para aprender é admirável. Mantenha esse foco e você alcançará todos os seus objetivos pessoais. A jornada do conhecimento exige paciência e dedicação. E você está trilhando este caminho com maestria. Né, pô? Exatamente. Abre esse negócio aí, vai. Vai, mostra a Bilton. Não, que é isso. O cara esperou 10 meses na casa pra fazer esse negócio aí. Não, é um negoção, né? Mas põe a caixinha de pé. Colocaram que é Alpha Centauri aqui, cara? Alpha Centauri tá no jogo. É, Alpha Centauri aqui, ó. É um sistema estelar muito importante no jogo, tá? Engraçado que Alpha Centauri é o mais próximo do nosso, né? É o mais próximo, né? E próxima Centauri, que na verdade, Alpha Centauri, você sabe o que é Alpha Centauri, né? Porque a Alpha é a estrela mais brilhante da constelação de Centauri. Por isso que chama Alpha. Toda constelação tem uma estrela Alpha, depois Beta, Gamma, vai diminuindo de brilho. Na verdade, a estrela mais próxima não é Alpha Centauri. Chama Próxima Centauri. E nessa estrela tem um planeta. Na verdade, a gente já tem três. Que a gente chama de Próxima Bzinho. Todo exoplaneta, ele é o nome da estrela com uma letra minúscula. E começa sempre no B. Então, se fosse no caso do Sol, vamos dizer, seria Sol Bzinho, Sol Czinho, coisa assim. Explica pra galera aqui que... Tem a Próxima Centauri, tem a Próxima Bzinho, tem o B, C e D já. Tem três exoplanetas. Explica pra galera o que é um exoplaneta. Exoplaneta, galera, é o seguinte. São planetas que orbitam outras estrelas que não sejam o Sol. Então, a gente... O primeiro exoplaneta foi descoberto em 1900... O primeiro é o mesmo em 92, só que ele orbitava um pulsar, que é um negócio todo diferente. Depois, descobriram o primeiro orbitando uma estrela parecida com o Sol em 1995. Ou seja, é um negócio super recente. E de lá pra cá, já descobrimos 5.200 exoplanetas, mais ou menos. Nossa, seta, velho. Doideira, hein? Vamos voltar aqui. Que loucura, vamos, vamos voltar aqui. A gente tem a Alfa Central aqui. Caramba, mas você viu que louco que eu saí já aqui? Porque eu só abri nessa casa. Não, muito foda. É, muito legal, cara. Pra mim, é só uns desenhinhos. Esse detalhe aqui, você não conhece. A gente vai falar. Quatro anos luz de distância. Quatro anos luz. É. Ó, isso aqui o Estrejão não conhece, porque é do jogo. Cronomark é a marca que faz o relógio no jogo. No jogo. O relógio que você usa no jogo. E essa marca foi fundada em 2188. Tá. Tá bom. Então vamos lá, eu vou abrir. Eu tenho uma frase aqui. Você conhece essa frase, Estrejão? A perda não é que o campo de estrelas é tão grande, mas que o homem tem o mesurado. Conhece? Não conheço. É Anatole France. The Garden of Epicurus. Não, mas você só perguntou se ele conhece, você não vai dizer se você conhece. Eu não sei, eu não conheço também. Entendi. Então faz o menor sentido a pergunta. Vou abrir aí, hein? Abre aí. Vai abrindo aí. Vamos lá. É agora, hein? Ó. Agora é a hora. A pessoa vê um bloco, vê se... É. Esse aqui é engraçado. Ó. Ó. Nossa. Essa é o... Steelbook. Steelbook? É. Que lindo, cara. Steelbook do Premium Edition. Olha que bonito. Abre aí pra galera ver. Ó, a parte de trás aqui também. Tem a frase de novo, né? Bethesda. Nossa, que lindo, mano. Muito bonito. Isso é uma coisa legal, né? Eu tava até falando com o Mikali, né, cara? Jogos da minha época. Ó, tem um código aqui, tá? Quem pegar esse código pra Steam é Premium Edition. Pode pegar. Ah, e é o crédito. É o crédito do jogo. Que legal, velho. O dinheiro é esse negócio aí, né? Você ia falar, Serjão? Desculpa, Serjão. Eu ia falar que antigamente, cara, os jogos, eles tinham o lance da caixa, né, cara? Todo jogo tinha uma caixona. O pessoal coleciona a caixa, né? É. Vinha um manual bonito, explicando as coisas. E hoje, com esse negócio digital, não tem mais tanto, né? Não tem mais. Aí eles fazem umas edições assim, né? A galera provavelmente já pegou o código que tava aqui. Boa. Já era. Pode usar? Pode usar. Ativa na Steam e é Premium Edition. Isso aqui é um manual, né? Manual. Manual. Com controles. Controles e... Cadê? Isso é o Steelbook, né? Cadê? Não. Mostra aqui, Igor. Isso aqui é o Steelbook. Controles do jogo. Cara... O controle parece o controle do Xbox One, né? Não é do Sims. Caraca, é mesmo. Acho que a gente deve ter feito isso lá atrás, né? É, agora que eu tô pensando. Engraçado, né? Por causa desse desenho aqui. E aí, aqui tem falando como ativar o código com o negócio e beleza. Quem pegou, pegou, né? Quem pegou, pegou. Ó, por dentro é bonito também, a caixa. Lindo, lindo. Eu acho que sai isso aqui, ó. Quebrou. Quebrou. Já vai arrebentar, cara. O cara conseguiu quebrar o bagulho. Inacredible. Inacredible. Mas mostra aí. Ele quebrou mesmo. Eu vi um crack. Você ouviu, Sérgio? O crack aqui. Definitivamente. Definitivamente quebrou. Mostra pra galera aqui, ó. Eles viram, bonitão. Eles viram, eles viram. Bonitão isso aí. Premium Edition. Muito bom. Me agradecer aí que nós temos 14 mil pessoas aqui na live. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Inscreva-se no canal. Isso. Que amanhã tem programa. Seja que tem programa todo dia aí. Que legal esse símbolo aqui que eles usaram. Então, esse aqui é o símbolo da constelação, Sérgio. A constelação é um grupo de membros que visam a exploração espacial. Porque o Starfield acontece em uma época da humanidade que a humanidade se assentou em vários planetas do sistema da galáxia. Viramos uma sociedade interplanetária. Isso. E a galera falou assim, nossa, explorar é chatão. Vamos ficar de boa nos planetas que a gente já explorou, entendeu? Não tem nenhuma dúvida mais no universo. E aí a constelação surge e vai falar, não, ainda tem dúvidas. Vamos descobrir o que está lá fora, eles falam. Isso. E é isso. Abre aí. E tudo pode ter uma referência, hein, cara. Não sei se o pessoal conhece, mas a NASA durante 30 anos, entre 81 e 2011, ela teve o programa dos ônibus espaciais. Lembra do ônibus espacial? Aquele que tinha aquele tanque laranja e tudo. Quando eles aposentaram o ônibus espacial, a NASA criou um programa. Sabe como chamou esse programa? Constellation. É mesmo? Constellation. Porra, legal. Que legal, cara. Só que ele não foi pra frente. E aí ele foi descontinuado e hoje é o programa Artemis, que vai levar a gente pra lua de novo. Nossa, que legal. Mas o Constellation foi um programa da NASA. Porque a história do Stafford é assim, se passa 330 anos no futuro, em 2140, 50, coisa assim, né? O quê? Que quando o homem desbrava, começa a desbravar os pássaros. Ó, 2050 foi a primeira vez que a gente foi pra Marte. Cara. E aí é meio chute, hein. É? Aí, ó. Todo mundo pergunta, quando que você há? Ó, tu acorda e pega todos os lugares que eu falo. Todo mundo pergunta assim, quanto que você acha que nós vamos pisar em Marte a primeira vez? Eu falo, cara, meu chute é 2050. Mas eu... Ih, loucura, hein? Mas já pensou, cara? Aí sim. Mas o Elon Musk não falou que era 2026? Mas o Elon Musk, cara, ele tá... Ele consegue voar a nave dele aí? Ele vai de carro pra Marte, né? Boa, boa. Aí o que aconteceu? Aconteceu uma coisa, que não vamos revelar aqui, que fez a raça humana ter que vazar do planeta. Mas aí pode ter alguma coisa com o Elon Musk, cara. Porque o Elon Musk fala em toda palestra dele, a primeira coisa que ele fala, pode acontecer alguma coisa com a Terra e a gente tem que sair daqui. Ele fala toda hora. O sonho dele é transformar a humanidade numa civilização interplanetária. É, não, isso acho que aconteceu completamente isso, porque a raça humana que tá espalhada por diversos sistemas da nossa galáxia, eles têm própria cultura, ele já... Tá tanto tempo no futuro que já teve guerras entre essas pessoas, governos foram estabelecidos e tipo, por isso que a raça humana parou de explorar. Falou, a gente já tá bem do jeito que a gente tá e valeu. E aí essa organização é a única organização que ainda acha que há segredos... E óbvio que há segredos no universo, não vai ser muito maior do que a nossa galáxia. E aí a gente tá explorando. E aí o nosso objetivo é explorar com eles e tal. Em 2100... Quer dizer que no jogo a gente faz parte do Constellation. Isso, é. Em 2100, a humanidade chegou em Alpha Centauri, entendeu? E aí... Caramba, mas aí eles estão bem... Aí já tava mais avançado, né? Porque quatro... Mas não sei o que aí, tem que ver como que eles viajam, né? A gente vai explicar... Vamos mostrar pra vocês. A gente vai explicar, porque tem uma lógica. Olha aqui, olha que bonito, cara. Essa é a capa da maletinha. E olha a complexidade do lacre dela. Você puxa e faz assim, ó. Caraca, irada. Mas não é muito complexo. Não, mas é legal. É diferente. Não, é legal. É diferente. Imaginei um puzzle pra abrir. O negocinho... Não, é diferente. Não, bonito. Eu vou abrir. Eu vou abrir, ó. Ó, ó, ó. Ó, cara. Relógio. Maneiríssimo, hein? Maneiríssimo. Porque esse relógio você usa no jogo, esse relógio. Entendi. Essa apresentação aqui, 10 de 10. Você pode costurar na sua... É, acho que é isso, né? É um pet aqui, né, cara? É, é o pet de costurar na roupa aqui, ó. É, por essa jaqueta aí, ó. Isso aí é o que o David falou. Isso aí é coisa bem de americano mesmo. É, a gente adora isso. Isso. A gente adora. É pra costurar, né? Você pode costurar na mochila. Aonde você quiser, é. É, legal. Essa aqui, esse... Só pra falar pro pessoal. Essa edição vende. A gente pode comprar? Então, vendeu, esgotou muito rápido. É, ela vendeu lá em junho. E lá nos Estados Unidos só, não vendeu aqui pro Brasil, não. É, é. Porque essas edições nunca chegam pro Brasil, infelizmente, né? E eu vou falar como que eu comprei, porque a gente tem que falar da Z-Form. Ela teve uma odisseia do Fênix. Z-Form, é. Pega, dá pra ligar esse relógio? Não dá. Tem que carregar? Eu acho que ele tá sem bateria. Pô, então deixa carregando enquanto a gente faz a live, depois a gente... Olha o reloginho. Não, pera aí, vai que liga. É, vai que tem um gaizinho. Vamos ver, vamos ver. Eu não sei, tem quatro botões, eu vou apertar todos. Ô, Sérgio, outra coisa que é assim, a gente faz parte da constelação, mas o jogo começa, você na verdade é um minerador, tá num planeta pra minerar. E aí lá você encontra um artefato, que ninguém sabe o que é, e quando você encosta nele, sua mente vai pra outro lugar. Você tem uma viagem louca. Aí essa constelação te acha, porque eles estão procurando os artefatos, e eles te recrutam. Entendeu? E aí o seu objetivo é achar esses artefatos aí pelo universo. Pelo universo não, né? Pela galáxia, porque a gente não sai da galáxia. Relógio ali, aqui tem uma outra pulseira, que ele já vem com uma de plástico, né? Essa aqui é de tecido, bonito mesmo. E aí, ó, deixar o reloginho aqui. Aí ele vem com o manuel do relógio, que tem um QR Code pra você ativar o aplicativo do relógio, eu acho. E aí a gente tem o carregador do relógio. Bota pra carregar esse negócio aí, Taques, pega aqui. Eu particularmente gosto dessa pulseira aqui, mais do que essa de borracha. Eu também acho. Mas ó, isso aqui é um vacilo, hein? O quê? É USB, micro USB pra carregar. Um vacilo. Em 2023, cara, tem que ser. USB-C em 2023. Ó, Taques, bota pra carregar aqui. Não, calma aí. Cortou o cabelo, Taques? Não, calma aí, Taques. Deu um tapa, né? Deu um tapa, não sei. Deu um tapa bom aí? É isso. No corte e no flow? Ah, foi no corte e no flow que tem. Tem que ser no corte e no flow. Ó, pra quem tá perguntando aí, rapaziada, sim. A gente vai dar o controle pro Serjão. O que é isso? Não, não. O que é isso? O controle é meu, Crozão. Não, mas do Starfield é do Serjão. Não, pelo amor de Deus. E a edição de Crozão na altura também? Também. Aliás, a gente combinou que o presente é o pai. E tem o ataque aqui. E a gente vai, ele vai, tem a reação dele aqui pra vocês também, tá? Então essa é a ideia, sim. A gente vai jogar aqui o game ao vivo e vai falar. E ó que eu sou uma pessoa super comum, cara, porque eu não sou dos games, hein? Não, mas vai ser legal demais a reação. Eu vou guardar aqui, tá? A gente tá carregando o controlinho, depois o relógio, depois a gente vê. Muito bonita essa caixa aqui. Felipe O.brito O céu que vemos é do passado. É possível o universo ter parado de expandir e não percebermos? Não, não é. Porque quando a gente observa uma galáxia que tá muito distante, a gente vê que o espectro dela desvia para o vermelho, que a gente chama. Ou seja, o espectro dela é pra estar num lugar, mas ele tá um pouco desviado pro vermelho. Esse tanto que ele andou pro vermelho é o tanto que o universo expandiu. Então, não dá. O dia que a gente dá pra perceber, dá pra perceber. O dia que a gente observar uma galáxia e o espectro dela não tiver mais desviado pro vermelho, quer dizer que ela chegou... Imagina que o universo tem uma parede e a galáxia chegou nessa parede. Dali ela não vai mais pra frente. Se você medir a velocidade dela, você vai ver que o espectro dela, você vai ver que ela não desvia pro vermelho. Então, assim, se ele parar de expandir, a gente percebe. Ele não parou ainda, porque as galáxias que a gente mede têm esse desvio. É... o Daniel Soares. Se existe vida na Terra, quando o Sol começar a expandir, para onde o ser humano vai ter que ir? Ah, e aí? Boa pergunta, né? Pra onde? A ideia do Elon Musk é tornar a humanidade uma civilização interplanetária. Porque, no caso, não poderia ser nem Marte, porque Marte também vai ser engolido pelo Sol. Por isso que o pessoal busca as luas ali, de Júpiter e Saturno. Titã, por exemplo, seria uma boa parada pra gente, entendeu? É, porque a questão não é colonizar Marte por mar... terra por mar, né? Isso. Marte. A questão é ir além. E isso também tem uma teoria, tipo, do Sol engolir Marte também, mas também tem uma teoria de que pode jogar ele, né? Isso. Pode também. Pode dar, tipo, um chute nele e ir embora. Isso. Isso aí. E a Terra também. Tá bem. Tá nessa faixa, ou será engolida ou será expulsa do... Exatamente. Roberto Ponto Gagliotti. Como calcularam pela primeira vez o raio da Terra? Caramba, quem calculou o raio da Terra pela primeira vez foi o... Como que ele chamava, gente? Puta merda, não esqueceu o nome duro. Como calcularam o raio da Terra pela primeira vez, cara? Foi por trigonometria muito simples, entendeu? Foi aquele pessoal lá de Alexandria, né? O Eratóstenes. Eratóstenes calculou o raio da Terra pela primeira vez. Quando ele fez lá, não só calculou o raio, como descobriu que a Terra não era plana. Foi o Eratóstenes. Não era, não é. Exatamente. É, não é. É, verdade. Descobriu que a Terra não é plana. Tanto que existe hoje a missão Eratóstenes, que roda o mundo todo para fazer essa medida. O que ele fez? Ele mediu a sombra de uma vareta numa cidade, a sombra em outra, e ali, pela diferença, ele viu que a Terra tinha uma curvatura, aplicou trigonometria simples e chegou no raio da Terra com uma boa precisão, porque ele não usou nada. Ele usou simplesmente medida feita com uma vareta e a sombra, tá? Então foi o Eratóstenes há uns 3 mil anos atrás, mais ou menos, né? Rafael Underline R. Estou querendo fazer alguma faculdade relacionada à astronomia. Qual dica você me dá? Cara, minha dica é a mesma que eu dei para o Filipão, Felipe Heim, quando ele quis fazer. Eu acho que tem que fazer astronomia mesmo, entendeu? Hoje eu acho que você tem que fazer astronomia. Vai lá e faz, porque saiba que você... Você viu aqui, teve vários, né, astrônomos aqui. Na Elton é astrônomo, trabalha no planetário. A Miriam, que é astrônoma, trabalha no planetário. O Rubinho, que é astrônomo. A Roberta, que é astrônoma e segue uma carreira acadêmica. Então, hoje, está muito mais fácil de você ver as oportunidades que tem, o que tem para fazer e tudo mais. Eu sou da turma que incentiva fazer astronomia mesmo. Tem a galera que não, que fala assim, cara, não faça astronomia direto, faça física, faça uma outra faculdade, para depois seguir a carreira de astrônomo. Eu entendo, porque se você fizer a faculdade de física e depois ir para uma astronomia, você vai ter duas formações ali. E aí, se tem algum pepino no decorrer da sua vida, você tem um lado para onde correr. No caso da astronomia, não tem tanto. Mas, como eu falo também, não conheço nenhum astrônomo com essa fome. Então, faça astronomia direto. É o meu conselho. Falou geofísico. Falou geofísico. Que foi fazer astronomia. Esse fome de geofísico. Mas aí... Estou brincando, eu sei da história. Não, mas tem razão. Mas é porque a época era outra. Entendeu? Você está fazendo um ótimo trabalho assistindo a esse vídeo. Isso mostra o seu interesse em aprender e se informar. E essa busca constante por conhecimento é uma qualidade incrível, que o torna uma pessoa cada vez mais preparada para enfrentar desafios e oportunidades em sua vida. Então você recebeu um broche de astrônomo. Recebi um Azinho. Deixa eu ver se tem foto aqui. Então é interessante. Eles já estão criando um novo parâmetro para certificar as pessoas que vão para o espaço. É, tudo isso aí que o Marcos falou e tal, isso aí tem um nome hoje. A gente chama de New Space. New Space. Hoje o pessoal divide em Old Space, que era tudo que era ligado a governo. Porque antes era só grandes agências e tal. Ou empresas, sim, porque a ULA, o United Launch Alliance, ela não é governamental. Ela é uma junção da Boeing e Lockheed e Marte, que são duas grandes empresas. Então era assim, ou era coisa do governo, ou eram grandes empresas multinacionais, gigantescas, que mexiam com coisa do espaço. Isso a gente chama de Old Space. Basicamente, com a entrada da SpaceX, SpaceX pode ser considerada a pioneira nesse negócio todo. Então começou a surgir SpaceX. Antes do russo? Antes do russo. Porque o russo, embora você faça turismo espacial, você está indo pelo governo russo. Tá. Porque a nave ali é do governo russo. Então você ainda considera como Old Space. Aí a SpaceX foi criada, aí veio a Blue Origin, aí veio a Virgin, aí veio a Astra agora, tem a Rocket Lab. E aí começou a surgir milhares, cara, são milhares. Ali no Kennedy Space Center, em volta dele, tem mais de 4 mil empresas ligadas ao ramo espacial. É o cara que faz um sensor, é o cara que faz uma câmera, é o cara que faz o painel solar, é o cara que faz não sei o quê. E isso criou esse negócio, o pessoal teve que criar essa divisão. Porque hoje, nós aqui podemos criar uma startup espacial, entendeu? Consegue, consegue investimento, cria uma NFT, vende um não sei o quê e tal, a gente tem a grana, pode montar um foguete, pode montar um satélite, qualquer coisa. Então foi criado esse termo chamado New Space, aonde esse turismo espacial mesmo agora, ele vai entrar como uma dessas, dos ramos aí do New Space, entendeu? Quando é que veremos Serjão no espaço? Não, eu, cara, não pode esquecer. Pô, mas o teu hobby é olhar no cima, porra. Ele já falou que vai doar pra mim. Se eu ganhar, eu dou e eu fico transmitindo, eu fico transmitindo. Aliás, uma coisa... Você cagou, Serjão. Aliás, uma fralda lá, irmão. Dá tudo bem, cara. Aliás, o negócio legal da transmissão, legal não, né? Mas pra gente falar, a gente tava transmitindo, aliás, eu e o Marcos tavam transmitindo ao vivo lá, a gente tava virtual e hoje estamos aqui ao vivo, é legal pra caramba isso. E terminou a transmissão, todas as transmissões do mundo tomaram strike. Todas. A própria Blue Origin tomou strike. Eita! Adivinha de quem? Da Blue Origin. Da Globo. Não acredito, cara. Não acredito, cara. Sério. Terminou, cara. Ué, caramba, eu tô querendo ver o vídeo. Eu liguei pro Serjão. Serjão, o que você fez com o vídeo aí? O que você fez? Não tá no ar e tal. Não, e o pior não foi isso. Foi os caras no Twitter, cara. Nego do mundo todo. Eu não tô achando. Apareceu essa mensagem aqui. Vídeo retirado pela Globo. É, cara. Porque aconteceu na hora do... Caralho! Na hora do lançamento do Vitor, tava passando aquele programa de sábado da Globo lá. Como chama? É de casa? É de casa, é. É de casa. E no é de casa, eles mostraram o lançamento. Tipo, os 15, 20 segundos. E aí, o robôzinho do YouTube linkou e... Cara, eles derrubaram a Blue Origin. É a Blue Origin, cara. É inacreditável só. Cara, eu escrevi isso. Cara, eu falei... Cara, não dá. É o poste mijando no cachorro. É meme. É, eu não sei que porra é essa. Não, e o pessoal me mandou uma mensagem. Vitor, avisa a Blue Origin aí que caiu. Caiu o quê? Como assim? A Globo derrubou. Como que a Globo tem a Blue Origin? Não, e o legal era os caras do mundo inteiro. Que porra é Globo, cara? Meu Deus, cara. Não, mas isso é interessante que, assim, eu imagino que ao redor do mundo, várias emissoras de TV transmitiram essa porra e a Globo... A Globo. A Globo, cara. Então, assim, é muito esquisito isso daí. Não sei de quem é a culpa nessa porra, entendeu? Só que não tem nada a ver com atividades passadas. Nada a ver. E ficaram três dias fora, não foi? Ficou, ficou uns três dias fora. Passei disputar, ganhar e voltar. Eu não consegui ver a reprise do meu lançamento na hora. Cara, peraí. Calma aí. Calma aí. Foi imediatamente, cara. Terminou a live, veio o strike. Aquele strike, né, que tira do ar, não pode monetizar e tá bloqueado no mundo todo. E todo mundo que tava transmitindo, e não só eu, não só o Pedrão do Space Orb, não só a galera aqui do Brasil, do mundo todo, cara. E aí nós entramos na Blue... O pessoal... Caramba, eu tô entrando aqui na Blue Origin, não tô conseguindo ver também. Aí o pessoal começou... Que porra é Globo? Que que é Globo? Vocês sabem dizer se esses três dias foi a duração que ficou todo mundo que fez essa porra? Todo mundo, cara. Todo mundo, inclusive os gringos. Os gringos também. A própria Blue Origin. É, a própria Blue Origin. A própria Blue Origin foi com três dias... Sem... Isso é inacreditável. Eu mandei e-mail, eu mandei na hora. Na hora que caiu, a primeira coisa que eu fiz foi disputar. Eu mandei e-mail pra Blue Origin. A Blue Origin não tava nem sabendo. Ela, peraí que eu vou verificar. Caramba! Aí a mocinha, uma moça... Aliás, o pessoal da Blue Origin respondendo na hora. Você responde rápido, né? Na hora. Falou, ah, nós vamos verificar aqui o que tá acontecendo. Eu falei, cara, não vai adiantar verificar, porque isso é uma coisa de algoritmo, de robô e tal. Não, mas tem alguma coisa da Globo. Porque assim, se todas as... Todas, cara. Todas. 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 Todas as televisões transmitiram essa porra. E a Globo deu strike na Blue Origin. Eu acho que a Globo, ela fez aquela... Requisitou como conteúdo dela e tal. Colocou lá o flagzinho, cara. Cara, inacreditável. Eu tô... Eu tô... Cara, foi foda isso aí. É nessa hora que você vê que o robô é burro. Caralho! Não inteligente. Todo mundo... Aí todo mundo começou. Cara, tô querendo ver. Não tô conseguindo. Não tô conseguindo. Eu falei, cara, a Globo... Ih, o pessoal ficou revoltado. Falou, agora, Globo, você tá fudido aqui. Que o Bezos vai rir e vai te ver. Porra, era tudo que eu queria. Hã? Hã? Como é que é pra Globo? Acho que não, cara. No final, acho que não deu. Eles são foda-se todo mundo e fica por isso mesmo. Né? Perdeu uma monetização, né? Que é aquele pico, né? O pessoal lá é muito de boa. Nó? Super de boa. Pediram pra você intermediar com a Globo? Não, a metade das mensagens receberam. Falaram legal, receberam uma de mensagem. Deixa eu ver. Ô, fala aí que a Globo derrubou. Falei, como é isso aqui? Eu não entendo nada dessas paradas, velho. Imagina o cara voltou. Falei, cara, fala aí que a Globo derrubou o vídeo. Ele virou embaixador da Globo. E eu tava dando entrevista pra eles lá. Foi super legal, fantástico e tal. Não sabia de nada. Aí tu no Fantástico, porra, aí. Se liga, já que a gente tá aqui no Fantástico, tira o strike dos amigos, irmão. Porra. Eu acho que às vezes... Eu fui lá no Twitter e dei uma reclamação. E o pessoal, cara, eu dei uma risada demais. Mas o mais legal eram os gringos, cara. Porque a gente sabe o que é Globo, né? Imagina o cara lá na Austrália. Então, pum, bloqueado pela Globo. No Japão, bloqueado pela Globo. Que nem até Globo. Caralho, inacreditável. É? Não? Eu não sei o que sentir. Foi foda isso aí, cara. Foi foda demais isso, cara. E foi isso, né, cara? Ficou três dias que o pessoal... Até ele queria ver e conseguia. Ele ia ver aonde? Nem na Globo, né? Nem na Globo, cara. Só na... Porra. Cara, inacreditável. Inacreditável. Não sei o que dizer. Não sei o que sentir, cara. Foi doideira isso aí, cara. É, essa foi novidade também. Foi. Não, foi foda. Isso aí que aconteceu foi muito foda, cara. Caralho, Globo. Salve pra Globo. Salve, Globo. Valeu. Parabéns. Porra, tirou onda mesmo. Ficou você filha da puta. A pergunta que vocês vão discordar, essa vai ser legal. Ele quer treta. Não quero ver. Eu já vi que se o Sérgio brigar comigo, eu tô no sal. Olha o tamanho do cara, olha o meu. Não, não, não é. Não é. Pelo amor de Deus. É porque, assim... É brincadeira. Eu quero ouvir o que vocês têm pra dizer sobre o seguinte assunto. Sergião, quantos anos tem a Terra? Cara, então... Quantos anos tem a Terra, né? A gente sabe aí, fazendo medidas de vários lugares. Aliás, até um mês atrás, a revista Science trouxe uma matéria toda, vários, cinco ou seis artigos, sobre as amostras que a gente pegou num asteroide, uma das coisas assim mais fantásticas que a gente já fez, trouxe a amostra, analisou ela no laboratório. Então, assim, a Terra, pela análise que a gente faz das rochas que a gente tem, ela teria ali 4,56 bilhões de anos. Como que a gente faz isso? Pega rochas. Primeiro, né, pessoal? Primeiro que muita gente acha assim, ah, mas é qualquer rocha que eu pego aqui na esquina da minha casa. Não, cara. Entendeu? Por isso que geologia, ela é uma ciência. Igual o Rodrigo, por exemplo, ele não vai procurar um copo usado, vou falar aqui de qualquer jeito, um copo usado na última ceia, aqui em, sei lá, em Diadema. Ele sabe que não vai estar ali. Ele vai procurar no lugar certo. A geologia é do mesmo jeito. Existem terrenos na Terra, porque a Terra também é um planeta vivo. Então, isso é muito difícil da gente encontrar rochas muito antigas. Os dois principais locais é na Austrália e no Canadá, onde tem os terrenos mais antigos do planeta. A gente analisa uma rocha, que ela tem ali dentro dela um mineral chamado zircão, e aí fazendo medidas de datações, que não é o carbono 14, que é o carbono 14, para a galera entender. Eu já expliquei isso lá no Inteligência também. O carbono 14, ele serve para coisas vivas e tal. A gente está falando da idade da Terra. Então, é rocha. A rocha ali não vai ter carbono 14, jamais, entendeu? Mesmo que o carbono 14, ele tem um limite ali. Ele vai 10 meia-vidas, uns 50 mil anos. Isso aí nós estamos usando outros métodos, urânio, tório, alumínio, microscópios de varredura, coisas assim de último mundo. Analisando essas rochas, a gente chega nessa idade, entendeu? Não é uma pessoa só que analisa, são várias. Você espalha essa rocha pelo mundo todo. E aí, o que aconteceu? Quando as amostras do asteroide chegaram aqui na Terra, isso aqui é legal pra caramba, cara, que veio a amostra de um asteroide. Um asteroide é um objeto que não teve interação com nada. Ele está vagando aí pelo sistema solar, desde que o sistema solar existiu. Ele fica vagando por aí. Nós pegamos uma sonda, a sonda foi lá com uma colherzinha, tirou 5 gramas de amostra. São essas 5 gramas que estão mudando várias coisas aí que a gente... Olha que legal que é a ciência. Essas 5 gramas estão mudando muita coisa que a gente pensava antes. Principalmente com a questão da origem da água, entendeu? Já está mudando a nossa cabeça aí. Vários modelos diferentes estão surgindo. Quando a gente trouxe essa amostra e mediu ela em laboratório, usando os mesmos métodos e tal, todas as cidades aí bateram, entendeu? Então, analisando essas rochas aí, a gente chega nessa idade, tanto do sistema solar, 4.57, 4.56 e da Terra também. Você disse que o carbono 14 não serve para isso, porque o carbono 14... O carbono 14 é para coisa que viveu. Martéria orgânica. Martéria orgânica. Isso. E aí, é com o carbono 14 que a gente mede idade, por exemplo, de osso dinossauro? Depende muito, cara. Porque, assim, o carbono 14, cara, de novo, né? Ele consegue medir coisas até 50, 50 e poucos mil. Aliás, com 50 já é muito difícil, porque vai ter muito pouquinho, entendeu? Então, assim, não dá para chegar no que é os dinossauros, cara. Então, como é que a gente sabe a idade dos dinossauros? Outros métodos. Outros métodos. Tem vários outros métodos, entendeu? Muitos outros. Não é só o carbono 14 para a matéria orgânica. Agora, você tem alumínio, você tem toda aquela cadeia ali de elementos radioativos, que a gente chama, que são os isótopos radioativos. Porque o urânio, por exemplo, se eu deixo o urânio aqui, vai passando o tempo, ele vai decaindo, que a gente chama, por radiação. Foi assim que a Corrida descobriu, até morreu, coitado, porque ela ficou exposta ali àquela radiação o tempo todo e não aguentou. Então, você pega o urânio. Trabalhar em mina de urânio, por exemplo, é uma das coisas mais terríveis que tem. O pessoal morre, tem câncer rapidamente, tudo. Não só de urânio, mas de outros elementos. Então, esses elementos, eles têm uma meia-vida. Ou seja, passado um determinado tempo, a quantidade dele cai pela metade. Depois cai pela metade da metade, metade, e assim vai caindo, vai decaindo. Então, tem elementos, por exemplo, que a meia-vida dele é 200 milhões de anos. Tem elemento que a meia-vida é trilhão de anos. Também não vai servir. Concorda que não vai servir? Porque o lance é o seguinte, para a galera entender isso. Imagina que você quer medir essa mesa aqui. O que você vai usar para medir ela? Ah, bom no 14. Não, eu, nessa mesa aqui. Medida. Medida. Medir o comprimento da mesa. Régua. Ah, tá. Você que já se falou de idade. Essa mesa aqui eu ia só perguntar para o cara que fez. Tá, mas uma régua. Você pegou uma régua. Você está sendo criacionista. Exatamente. Isso mesmo. O Dias pergunta, por que os humanos não voltaram para a Lua? Será que nós esquecemos como vai para a Lua? Esquecemos o caminho? Naquela época, com tão pouco recurso. Com a calculadora de bolso a gente foi, né? Por que agora, com tudo, a gente não foi mais? Por que não voltamos? É tipo, só pegar uma passagem rapidinho, vai ali no aeroporto e... É só entrar aí, pega aí e vai. Então, cara, essa talvez seja uma das perguntas mais feitas aí da história da humanidade, eu acho, viu? Você somar aí da década de 60 para cá, pelo menos está no top 3, viu? Por que nós não voltamos? Então, você tem que entender por que nós fomos primeiro, né? Ou o ser humano foi para a Lua, não tinha objetivo científico nenhum, nem nada disso. Você era só para mostrar que você era melhor que seu amiguinho. Os Estados Unidos foi lá, falou, ganhamos, chegamos na Lua. Tanto que, Apolo 12, a própria Apolo 13, ninguém mais nem queria ver o lançamento. Já acabou, ganhamos, cara. Não precisa mais disso. Apolo 12, 14, 15, esse negócio foi, entendeu? Não tinha mais audiência, não tinha nada, porque o objetivo era ganhar. Então, beleza. Passado isso, começaram as sondas a estudar a Lua e tal. Naquela época, a gente não tinha nem ideia de que tinha, podia ter água na Lua, podia ter hélio 3 na Lua, essas coisas todas. Depois, com o tempo, as sondas e tudo mais, e uma sonda que foi importantíssima para isso foi a Indiana, Chandraya, nós descobrimos que na Lua tem água. Cara, se tem água na Lua, aquilo lá que eu falei, a gente tem combustível na Lua. E muita água, né? E muita água, tem muita água. Então, o que é que acontece? Por que isso? Primeiro, da Lua é mais fácil você lançar um foguete, porque a gravidade é menor, não tem atmosfera. E se você tem o combustível lá, quer dizer que você não precisa levar daqui da Terra. Então, você pode levar uma nave desmontada para a Lua, montar ela lá e lançar ela de lá. Então, aí, surgiu um interesse agora comercial na Lua, que não era nada que tinha antigamente. Antigamente, não tinha que querer esse nenhum. Os caras sentavam naquele foguete com mais de 90% de chance de morrer. Mais de 90% de chance de morrer. E foi até legal que esse programa aí entrevistaram o Buzz Aldrin e ele falou de novo isso. Me falaram que eu tinha 95% de chance de morrer e eu falei que eu ia. Mesmo assim, mesmo que fosse 100%. Os caras eram malucos e tal. Hoje, cara, não pode ser assim. Então, nós estamos vendo aí o cuidado que se tem para fazer um foguete, testar, retestar, testar de novo. E atrasa, e é grana. E você justificar para o congresso dar grana, quando você está no meio de uma guerra fria, fala, cara, nós temos que ser melhor que os outros ali. Aí, é muita grana que vai. É um caminhão de dinheiro sem dó. Agora, para você justificar, cara, tem uma água ali na Lua, o cara fala, cara, mas tem água aqui na Terra, cara. Fica aí lá na Lua pegar água, entendeu? Então, é muito mais difícil a liberação de verba e tudo. Basicamente, essas coisas aí. Essa questão dos astronautas, uma coisa que eu acho incrível. Inclusive, super indico, quem não assistiu, aquela série Os Eleitos, gente. É muito boa. É incrível aquela série. Fantástico. Pergunta. Explique. Pergunta não. Ele está pedindo uma explicação. Explique a teoria da relatividade. Caralho. Para explicar a teoria da relatividade, cara, tem que ser uns 10 programas, né? Temos que trazer alguém. Quero trazer um físico aqui. Vamos fazer um programa só da teoria. Vamos fazer um programa só da teoria da relatividade. Cara, a teoria da relatividade, cara, é uma maneira que o Einstein teve, né, de ir resolvendo ali as equações e buscando explicações para coisas. O que incomodou o Einstein, primeiramente, assim, foi o seguinte. Esse negócio que a gravidade é simplesmente uma força que aparece e tal. Isso aí ele não ficou muito convencido. Então, ele foi atrás de uma explicação diferente para a gravidade. E aí ele descobriu aquele lance da gravidade ser um efeito causado pela massa do corpo que distorce o espaço ao redor dela e tudo mais. Isso é uma boa parte da teoria da relatividade. Está aí. E outra parte da teoria da relatividade, que a relatividade tem duas, né, a geral e a restrita, uma outra dela está muito ligada à questão de movimentos, velocidades e tudo mais. Só que é um tema muito complicado e tanto que diz que pouquíssimas pessoas mesmo entendem de teoria da relatividade. Vou trazer o Paulo Cacela. O Paulo Cacela manja de teoria da relatividade. Vou trazer ele que ele vai... No curso do Space Today não explica isso? Não explica, não tem teoria da relatividade lá. Então, bora fazer um módulo explicando. Vamos fazer um módulo de relatividade. Isso aí. Aproveitando que estamos no hype da guerra. Galvão, boa noite. Poderia me explicar, nos explicar, como funcionam as bombas nucleares? Boa, hein? Como funcionam as bombas nucleares? Então, as bombas são bombas de fissão também, né? E você tem aí a bomba... Qual bomba que o pessoal está usando? Está usando? Está usando nenhuma, né? Por enquanto. Mas tem as bombas de hidrogênio e tem as bombas... A bomba nuclear, cara, a ogiva nuclear, ela tem um poder de ilustração muito grande. Por quê? Porque com algo muito pequeno, que são os átomos, né? Você consegue uma liberação de energia gigantesca. E é isso que o pessoal faz. Então, eles controlam essa explosão nuclear de uma maneira muito pequenininha. Quem conseguiu fazer isso? Quem? Einstein, aqueles caras todos lá estudaram para controlar esse processo e colocar isso dentro de uma bomba. Olha a tecnologia que foi desenvolvida para isso. Como eu falo, tudo tem um lado mau da aplicação. Esses caras, muitos deles se arrependeram depois e tudo. Mas ela funciona assim. Ela quebra ali aqueles átomos, né? E nessa quebra gera uma quantidade de energia gigantesca e acontece a detonação, né? E eu acho que nós falamos aqui já também que você, às vezes, você tem uma bomba de fissão que gera uma difusão e tudo. E aí você tem bomba H, bomba H. Tem vários tipos de bomba que podem, né? E eu sei por que ele está falando isso. Porque nós estamos tendo a guerra. A Rússia, se não é o maior, é o segundo maior arsenal nuclear do mundo. E não só isso, né? Ela tem aquela que é a maior bomba de todas, né? Tizar, não sei o quê. Que é um negócio que, quando você vê a comparação com a bomba de Hiroshima, por exemplo, é um negócio ridículo a bomba de Hiroshima. E está todo mundo... Ridículo entre aspas, muitas aspas. Não, ridículo que eu falo. Bomba de Hiroshima é um negócio de nada perto dessa bomba aí do Tizaki, que chama, né? Sim. E está muita gente morrendo de medo que eu... Cara, você não sabe o que passa na cabeça desse pessoal. Eles podem soltar isso aí, né? Vai que ele precisa testar. É triste pra caramba, né? É, então... É o que eu falo. Guerra nunca é bom. Infelizmente, quem sofre, sempre a população, é os que não tem nada a ver com isso, de certa forma. Muito obrigado por assistir. Sua visualização é valiosa para mim. Comente abaixo sua opinião e sugestão para os próximos vídeos. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Bye, bye.